Obrigado! É um lugar isolado, mas como é que lá? Milhares! E vão lá provar a guarda de fumar, que não faz mal! É a constrói! E vão lá provar a guarda de fumar, que não faz mal! E vão lá provar a guarda de fumar, que não faz mal! E vão lá provar a guarda de fumar, que não faz mal! E vão lá provar a guarda de fumar, que não faz mal! E vão lá provar a guarda de fumar, que não faz mal! E vão lá provar a guarda de fumar, que não faz mal! E vão lá provar a guarda de fumar, que não faz mal! E vão lá provar a guarda de fumar, que não faz mal! E vão lá provar a guarda de fumar, que não faz mal! E vão lá provar a guarda de fumar, que não faz mal! E vão lá provar a guarda de fumar, que não faz mal! E vão lá provar a guarda de fumar, que não faz mal! E vão lá provar a guarda de fumar, que não faz mal! E vão lá provar a guarda de fumar, que não faz mal! E vão lá provar a guarda de fumar, que não faz mal! E vão lá provar a guarda de fumar, que não faz mal!